E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero todos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai dar uma atualizadinha de como tá a nossa família, as coisas vão mudando aqui, vem mudando diariamente, basicamente. Então, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quem puder apertar o dedo no like, ajuda bastante. Mas hoje é um vídeo pra gente falar estritamente da nossa família, cara. Porque, opa, olha a força com essa menina, tá, cara? Bom, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo aqui já sabe, Laurinha veio antecipado, veio um meizinho antes, certo? A gente tá fazendo as contas hoje, ela está com um mês e dez dias. Ou seja, se ela fosse vindo certinho, ela teria dez dias hoje, certo? Tem tanta coisa acontecendo, falar da nossa família, que esse é o momento que a gente fala da nossa família. Se a gente quer estar presente aqui, bater um papo com vocês e fortalecer nosso vínculo de amizade aqui, é melhor a gente falar do mais importante que a nossa família. Você me ajuda, hein, amor? Você tá me filmando só, você tá me deixando tudo na broca comigo aqui, né? Eu vou falar o que eu penso e daí você me fala. O Pepe tá aqui, ele entrou naquela fase, assim, não do é meu, ele já soltou alguns... Ah, esse é meu, mas ele logo toma uma invertida e nem insiste nisso. Mas ele quer se mostrar mais presente, né, amor? Eu não tava sentindo que ele tava com ciúmes de mim, né? Mas ele demonstrou um porcento de ciúmes com o Lucas, né? Só que ele já tava querendo se mostrar mais presente desde a gestação, entendeu? Eu não sei se é por conta da Laura ou se é uma fase. Porque eu sei que tem essa fase da criança ser mais agitada, principalmente essa fase dos dois, né? Que é... Terrible tools, tem um negócio em inglês, né? Isso. Que fala os terríveis dois. Isso, isso. Que é confrontar, é tudo do jeito dele. É o teste, né? Você faz na mamadeira azul, quer na mamadeira amarela. Faz na mamadeira amarela, quer azul. Ele quer fazer o teste. O que mais? Porque ele continua extremamente esperto. Isso. Extremamente esperto, tava ali já joga com as coisas. Ele não tá conseguindo ir na natação porque, assim, eu levava e eu entrava com ele, né? Então, eu vou ver se eu consigo alguém pra me ajudar. Eu fui uma vez só na semana passada. No trabalho, vem sendo bem puxado. Eu assumi um compromisso que eu não queria deixar que nada impedisse esse compromisso de ser concretizado e realizado. Eu não consegui estar tão presente. Hoje mesmo, nem era pra estar aqui. Era pra eu estar, neste exato momento, agora em Curitiba. Eu cancelei a minha reserva lá. Era pra estar naquela cidade que eu tanto gosto pra filmar amanhã o Superi. Que é o chevetinho da Oto Superi. Que era muito... Pera aí, que agora a gente tem que fazer assim agora. Quer me dar ela? Não, aqui, ó. Só no movimento, aqui, ó. Só no movimentinho, no sapatinho. Enfim, era pra dar em Curitiba hoje. Não fui porque estouraram algumas bombas aí. Cara, minha vida, literalmente, nesses últimos tempos, vem sendo apagando incêndio e tentando resolver os problemas por prioridade que eles vão acontecendo. A gente veio de um final de semana ótimo, de muito trabalho, de muita resposta, né? De muita resposta com trabalho. Sem mim, isso aí tá falando. Ih, ih, pera aí, pera aí. Você quer caramba, mamãe? Olha o tamanhinho. Olha o tamanhinho. Olha o tamanhinho. Olha o tamanhinho. Ô, mãe. Muito, muito, muito. Pera aí, uma pausa aqui e agora é o TT da mamãe. A gente acabou de jantar, uma jantinha espetacular que a dona Carolina fez pra gente. Tava muito gostoso. Teve carninha, purê. Tava uma delícia. Vem sendo a nova especialidade agora da casa, purê. Esses dias eu inovei. Eu não fiz macarrão, eu fiz nhoque. Ficou uma porcaria. Voltando, foi um final de semana de muito trabalho. Muito trabalho. Foi cansativo. Por um lado, chateado, porque eu deixei de estar com a Júlia. A Júlia tava aqui, mas foi bom também a Júlia estar aqui. Então a Júlia ficou muito próxima da Carol. Elas estavam precisando desse tempo delas juntas. Porque a Júlia ficou o final de semana passado basicamente com a minha mãe, que eu também fiquei trabalhando. Então a Júlia ficou bastante com a Carol, bastante com o Pedro, bastante com a Laura. Foi a primeira vez que a Júlia viu a Laura esse final de semana. A gente sabe, a gente tem total consciência que o canal aqui está todo atrapalhado. Não era ideia. O problema é que eu tenho que resolver no outro canal, na Autosuper, que eu falo que é o canal principal. Está tomando muito do meu tempo, muito da minha cabeça. Eu queria muito fazer muito mais por este canal. De verdade, queria muito trazer um conteúdo muito mais relevante. Eu queria voltar a falar da parte de finanças. Queria abordar as eleições americanas. Queria falar sobre o Drex. Muita gente, inclusive, quando eu fiz o vídeo ali da Insider, eu confundi Drex com Bricks, cara. Desculpa, aí é o meu cognitivo que deu uma falhada. Vocês sabem que ele tem isso. Eu tenho, eu tenho. Hoje de manhã, eu comecei a gravar o vídeo. Na verdade, esse vídeo hoje de manhã. Está vendo os takes, cara? Eu gravando, né? Porque eu botei a câmera grudada no vidro. Eu comecei a falar. Eu estou falando muito enrolado. Parece que eu tenho microfone... Tomou energético? Não. Parece que você tomou energético. É, parece que eu dou uma desvelada, assim. Parece que eu tenho uma... Saiu do giro e voltou a ficar com aquela marcha lenta esquisita. Por que você botou a mão na nariz? Tem alguma coisa a ver? Eu acho que o meu desvio de septo está me atrapalhando, meu. Ah, é? Não, mas eu já fiz cirurgia de desvio de septo. Parece que eu estou com o microfone ali no nariz. Se você fizer cirurgia, vai mudar até um pouquinho a parte da sua voz. É, então. Mas a minha voz já é meio grossa, né? Já pensou com a voz. É, então. Nossa, aí eu... Meu Deus, é caso. Você gosta? É, tá beleza. Pode deixar. Não, mas pela tomografia, tinha um lado do look. O meu era todo torto, né? Eu fiz várias coisas. Várias coisinhas tinha no meu nariz. E eu fiz por conta que eu estava tendo muita dor de cabeça. Minha sinusite estava atacando muito com frequência. E aí eu fiz. Já o Lucas, ele tem a dor de cabeça. Eu tenho muita dor de cabeça. Só que ele está roncando. Eu estou roncando? Demais. Ronca, você tem um monte de problemas, né? De it, it, rinite, gastrite. São momentos como o que a gente está passando agora que, cara, é importante ter alguém do seu lado aqui como alicerce. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira. Não é momento ainda, mas uma hora as coisas vão se ajeitando e a gente vai podendo falar um pouquinho mais. Vem aqui, filhão. Vem aqui, Pepe. Vem aqui do lado, papai. O Pedro está na fase tão gostosa assim... Muito. Que às vezes eu paro para pensar. Hoje eu fui ligar a musiquinha para a Laura e eu fico lembrando que eu ligava para o Pedro. Depois ele aprendeu a ligar sozinho. Ele ficava em pé e ele ligava sozinho. E esses dias, quando eu estava grávida da Laura ainda, ele ligava sozinho. Lembra? Sim, sim. De madrugada, ele ligava sozinho. Outra coisa que o Pedro está evoluindo bastante. Pepe, vem aqui. Só fala oi aqui. Fala oi para a galera, Pepe. Ele está com um pouco de sono e assim, ele foi acordado hoje da soneca de tarde e não é legal fazer isso com ele. Vem aqui. Pedro, vem aqui. Ele fala que o papai está fazendo stories. Olha o papai fazendo stories aqui. Fala, galera. Beleza? Beleza? Fala, galera. Beleza? Beleza? Cadê o Fala, galera? Beleza? Como é o seu nome? Beleza. Como é o seu nome, filho? Como que é o seu nome, filho? Benito e Fantana. Benito e Fantana. Quantos anos você tem? Um. Não. Dois. 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 Que isso? Qual é o nome da mamãe? Qual é o nome da mamãe? Qual é o nome da mamãe? Da diva. E do papai? Olha lá, fala lá. Qual é o nome da mamãe? Nico. Qual é o nome da mamãe? Nico. Não, o nome da mamãe? Não. Qual é o nome da mamãe? Da menina. E do papai? E do papai? Lucas. E da irmãzinha? A Laurinha. Laurinha. Muito bem. E a outra irmãzona? Juju. A Juju. Muito bem, filho. Muito bem. O Pedro, ele tá delicioso. É mamar? É. É mamar? Então, peraí que a gente vai se... Eu já volto. Eu já volto. Ó, enquanto eu rolo um TT ali, eu vou falar as coisas que eu mais faço com o Pedro, que são os nossos momentos. O primeiro momento é o banho, né? A gente tava o banho junto. Banho, banho, banho. Ai, ai meu. Peraí, sem bater. Sem bater, sem bater, sem bater. Ó, eu quero que você guarde os seus lápis. Guarda os lápis, por favor, filho. O primeiro dos nossos momentos, pai e filha ali, é o banho. Então, eu tomo meu banho, e ele fica ali no box e tal. E daí, depois eu dou um banho nele ali. E daí, agora, eu vou, desligo o chuveiro e tal. Eu me enxugo lá, depois ele sai, eu enxugo ele e tal. É mais ou menos esse o procedimento. Antes, como é que era? Então, eu fazia o meu banho também, ele ficava brincando ali com os brinquedos e tal. E daí, eu dava o banho nele inteiro. Hoje, eu dou o banho nele ainda. Mas a parte do cabelo, eu tô ensinando ele nesse exato momento a entrar debaixo da chuveira. Eu vou lá, agacho, né? Pra fazer mesmo dar a mesma altura aqui. Começo a lavar o meu cabelo, né? Faz um monte de espuma e tal. E eu falo, ó, agora eu vou tirar só a frente. Eu vou, boto um pouquinho a frente. Eu viro, entro um pouquinho assim de costas e tal. E ele faz exatamente igual. Ele vai e bota a cara assim. Eu falo, vem pra trás, filho. Vem pra trás e respira. Daí ele, respira, assim. Daí eu levanto a mão. Daí ele faz um assim. Daí ele levanta mais. Daí ele faz um assim. Daí o outro e tal. Agora, quando eu desligo o chuveiro também, ele vê que eu faço assim com a mão, né? A gente faz assim pra tirar o excesso de água. Ele faz a mesma coisa e tal. Então, esse é o nosso momento um. E o outro momento que a gente tem juntos é de levá-lo pra escola, né? Então, eu acordo, troco a fraldinha, troco ele. Daí a gente vai pra escolinha juntos. E daí na escolinha, tem o interfone, né? Eu vinha, apertava e falava. Ah, bom dia. Eu faço o Pedro, tal, tal. Daí agora, ele faz questão de sair assim. No meu colo, óbvio. Aperta o bolso do interfone. As moças falam. Bom dia, quem é? Dele. É o Pedro, né? Ele ainda não consegue falar o bom dia ao Pedro. Mas ele já fala, é o Pedro. E assim que ele fala, é o Pedro, eu não acredito que outras crianças falem muito isso. Porque daí, do outro lado, automaticamente, as meninas se derretem. Ah, bom dia, Pedro. É uma legal, assim. Você vê que é um bom dia, esperando uma coisa mais formal dos pais. E aí, é o Pedro. E quando ele fala, é o Pedro, assim, que é de criança e assim, do outro lado já se derrete. Então, esses são os meus momentos, agora, mais atuais aí com o Pedro. Além, obviamente, de lavar o carro, mas é muito esporádico. É muito esporádico lavar o carro. Principalmente agora em São Paulo, que não para de chover. Pedro, ó, ó, ó. Ei, ei. Pega lá, pega. Cadê? Cadê a caixinha? Pega a caixinha lá pra gente guardar, vai. É, ó. Você quer ficar de castigo, cara? Você quer ficar de castigo? Então vai, pega lá a caixinha. Pega lá a caixinha pra gente botar o lápis. Isso, vai. Vamos começar a guardar. Vai, traz os lápis e as canetas. Vamos botar aqui, vai. Então é um amorzinho, é a melhor coisa que a gente tem na vida, mas o Paulo engrossa. Se precisar engrossar, engrossa. E daí ele se liga. Mas ele tá testado. Agora ele não testou, mas geralmente... Oh, Pedro... Vai, 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 guarda. Ele dá umas testadas. Ele tá... Terrible two ali, né? Os terríveis dois. Ele dá uma testada forte. Daí ele vê se você dobra a aposta. E você tem que dobrar. Sem dar risada. Porque daí ele vai dar umas carinhas mó lindas que eu tô com vontade de rir. Quando ele faz uma coisa assim, mal educada, de bagunça, e que a gente quer dar risada, mas não pode. Ele faz uma cara de pilantra, de pilantra. Você tem a cara de pilantra, não pode dar risada. Carinha mais de pilantra, bonitinha, e a gente não pode dar risada. Ou faz uma coisa que é errada, mas parece engraçadinho. Não sei se a gente deve entrar em polêmicas nesse vídeo. Os olhos verdes. Não, verdes também não acharam. Estão mais claros, mas verde é... Calma. Não estão verdes ainda, porque ela é rencê-nascida, mas aqui tá ficando. Ao redor assim, ela já tá começando a dar olho. Vai puxar os olhos do pai ali, né? Se você não tem olho verde, eu não tenho olho verde, como é que minha filha vai ter olho verde? Ela já tá tão fofinha. Olha isso, com bochechinha já. Já, já deu uma engordada grande. Meu, o que ela vem também chorando e mamando de madrugada, não tá escrito. É o dia inteiro, né? É o dia inteiro. É o dia inteiro, mamãe. Cadê os olhos verdes, filha? Não tem aqui olho verde. Cadê? Não tem olho verde, coisa nenhuma. Cadê olho verde, mamãe? Oi, cotodinha. Cadê sim, mamãe? É, olha que perfeição, cara. Olha que perfeição. Olha isso. É um milagre, né? É um milagre, cara. Eu tava vendo um caso de um bebê que saiu ontem da UTI. Ficou 180, 190 dias de uma repórter aí que saiu. Nasceu gêmeos, acho que 25 semanas, 980 gramas, menos de um milagre. Nossa, cara. 860, alguma coisa assim. Um faleceu, eram gêmeos, e o outro ficou mais de seis meses no hospital. Nossa, tá maluco. Tá maluco. Quando nasce assim, tão pequenininho, meu, 980 gramas, tem um... A Laura, a gente já saiu pequena com dois... Não, não. Moleque do ca... Essa é a cara, essa é a cara que não pode rir. Essa é a cara que não pode rir. Tá errado. Não pode fazer isso. Pega aqui, cara. Vai, pega aqui. É um... Quer ficar de castigo? Não tô brincando. Quer ficar de castigo? Então vai, pega aqui o lápis. Vai. Vai, pega o lápis. O outro. Vamos, meu. Vai, guarda lá. Guarda. Olha como é que fez. Tem um monte. Então vai, meu. Vamos. Aí, ele sabe as cores também, né, Pedro? Pega o lápis amarelo. Mostra o lápis amarelo pra mamãe. Cadê o lápis amarelo? Coloca o lápis amarelo. Isso, parabéns. Cadê? Não, não pegou ainda. Aê, muito bem. Pega o azul. O azul. É difícil mesmo, porque tem um empurrado. É azul marinho, né? É, azul marinho, mas tudo bem. Esse é azul marinho. Pega o roxo. Marinho. Pega o roxo. Esse é roxo. Muito bem, parabéns. Isso. Rosa. Ah, lilás é esse. Marrom. Marrom, cadê o marrom? Marrom. Aqui, marrom. Vermelho. Isso. 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 Isso, preto. Boa, cara. Verde. Qual que é o verde? Cadê o verde? Cadê o verde? Esse daí do verde. Qual que é o verde? Cadê o verde? Aqui. Muito bem. E o laranja? E o laranja? Cadê? Esse. Cadê? Aqui. Muito bem. Aqui é outro amarelo. Amarelo? Ah, já deu. Tá bom, tá bom, tá bom. Só mais um. Parabéns. Muito bem, parabéns. Toca aqui, ó. Toca aí. Toca aí. Aqui, ó. Toca aí. Parabéns, filhinho. Ai, ai. Boa, filhão. Manda bem, filha. Toma, guarda lá. O Pedro é bebezinho? O Pedro é bebê? Não. O Pedro é o quê? Então tá bom. Cadê? Cadê? Deixa eu ver. Nossa! 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 Olha o vizinho que legal. Nossa! Ele tá com uma gora de ficar falando que a Laura é pequena e a Laura é grande. A Laura é grande? A Laura é grande? Não. A Laura é o quê? Pequeninho. Pequeninho, chato. E o Pedro é grande? É grande. O Pedro é grande? Não. O Pedro é pequenininho. O Pedro é pequenininho? Bom, a Carol agora quer falar sobre o que a gente mudou. Não, eu e o Lucas, nós mudamos muito, claro. Desde a época da garagem, né? Que a gente aparecia publicamente. Só que eu acho que depois do Pedro, assim, foi a... Não, 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 não. Sem parar. Tá, agora chega. Mudança radical. Ó. Ó. Não sei. Agora o dinossauro vai dormir. Isso. Nossa, meu, vem aqui. Não, a gente mudou, a gente mudou muito. Agora eu vou te falar que... Assim, a galera sabe o quanto a gente mudou em relação ao Pedro, né? Mas em relação à Laura, o que eu mudei, basicamente, é que sempre que eu não tenho um bebê novo na família, você vê o papel da mãe. É de tirar o chapéu, né? A entrega que uma mãe tem é impressionante. Acordar de madrugada 300 vezes. Imagina a gente já tá cansado e vai lá e chora e acorda de novo e tudo mais. Tira o chapéu. Tira o chapéu. Tento fazer minha parte, né? Apesar de estar trabalhando bastante, tento fazer minha parte aqui. Não desorganizando tanto a casa, mas já tem muito bagunça. Fica quieto, cara. É, acabou. Não existe mais vídeo. Tranquilo. Você tá voando? Você tá voando? Você tá voando? Olha, é o homem voador. Esqueci o nome. Qual é o nome? É o super-homem. São nove e meia da noite agora. Tá no horário do PP já ir dormir. Já era pra estar dormindo. Dinossauro Rex. Você é quem? Dinossauro Rex. Tá bom. E o dinossauro Rex vai dormir. Vem, vamos lá. Vem. Não, não, não. Aí não, não. Vamos pro caminho, vem. Boa, cara. Sozinho. Mas tudo bem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. De novo, vai de novo, vai de novo. Vai, vai, vai. Força, 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 força. Vai, Pedro. Muito bem, cara. O bebê tá ali com a vida boa. Olha que pacotinho. Olha que pacotinho. Que lindinha. Olha que pacotinho, cara. Olha. Que pacotinho linda. E é isso, galera. Vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar como estão as coisas aqui. Uma família abençoada, graças a Deus. Maravilhosa. Cheia de saúde. E com muita crença, muita fé que o cara lá em cima sabe exatamente o que fazer, quando fazer e quais lições você tem que tirar das coisas. Manda um beijo, amor. Beijo, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Essa nuvem tá meio baixa, ela caiu, tá? Ela virou meio que um nevoeiro agora. Esse, a gente ainda não conseguiu terminar esse quarto. Tem muita coisa já pra fazer. Assim, tem umas coisinhas pra fazer ainda. Essa cômoda vai sair daqui. A gente precisa arrumar as roupas no armário. Sim, aliás, a gente vai doar aquele armário, tá? A Carol não conseguiu vender e eu falei que ia doar, então eu vou doar esse armário, tá? A gente já fez isso. A gente tem o costume de fazer isso aqui em casa. Não sei se vocês lembram. Uma vez que eu mostrei aqui foi, acho que, da bicicletinha da Julia. Lembra? Ela queria uma outra bicicleta. Daí eu falei pra você ter uma outra bicicleta, você vai ter que doar a sua bicicleta e deixar pra alguém que realmente tenha necessidade. Daí eu fiz o exercício. Acho que isso eu não gravei. Não gravei. A gente fez o exercício e recebeu uma pessoa aqui do canal. Veio, buscou, ficou feliz, agradeceu. A Julia entregou a bicicleta. Foi um exercício muito legal de fazer com ela. Bom, beijo, galera. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.